Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra huge. Let's get started. Huge significa enorme. Huge é um adjetivo. Isso significa que ele pode ser usado depois do verbo to be ou antes de um substantivo. Repita agora as frases em inglês. Cometi um grande erro. I made a huge mistake. Ele comeu um enorme café da manhã. He ate a huge breakfast. Ela tem um problema enorme. She's got a huge problem. She's got a huge problem. O concerto foi um enorme sucesso. The concert was a huge success. The concert was a huge success. Ele tem um enorme hematoma na perna direita. He has a huge bruise on his right leg. He has a huge bruise on his right leg. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando a palavra huge em Melhore o Seu Inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês aqui no YouTube. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!